O Clube Santa Cruz de Londres foi formado por um grupo de amigos de Santa Cruz. O clube neste momento tem 16 anos de existência. Nós neste momento também temos cerca de umas quilinhas de futebol dos 5 anos até aos 10. E temos duas equipas de futebol, uma da Ander 12 e outra da Ander 14. E temos o Campeonato de Futebol de Seis, organizado pelo Clube Santa Cruz de Londres. E nós temos o clube, as portas abertas para receber mais crianças e equipas de futebol para o Campeonato de Seis. E portanto, nós de todos os anos costumamos ir à Madeira com uma equipa de veteranos. E portanto, e para o ano temos a pensar a organizar um campeonato de veteranos de futebol de 11. E pronto, e talvez futuramente venham voltar a fazer os banhos. que era tradicional aqui, no meio dos imigrantes. Corta isso. Vocês já têm a sala que tinham antes ou não? Sim, a sala a gente recebe por sala. Temos aqui uma ou dois minutos da sede do clube. São alugadas, não é? Alugadas, exatamente. Para aquele dia específico. É caro ou o quê? É, é um pedaço caro. Isto nada é barato e nada... Isto aqui tivés que pagar por tudo. Não há ajuda assim para esse efeito? Neste momento, estamos a receber apoios para as crianças da polícia de Patissi. Até ao momento recebemos 1.400 libras de apoio da polícia, para as crianças. Para as crianças, para o futebol, para apoiar o futebol. Para o futebol das crianças, para as escolinhas. E temos, à espera, mais apoios da Câmara de Wandsworth. É, no momento, vivemos daqui do dinheiro aqui do clube. E da parte portuguesa? A parte portuguesa? É, a coefé. O coefé não tem a... Não, eu digo a parte, portanto, do consulado ou... Não, do consulado não, mas a nível dos comerciantes portugueses, temos muito, muito apoio. São 100%, apoiem as crianças a 100%. Temos muitos patrocinadores nas camisolas. Queres falar algum deles? Tenho Madeira Grupo, Netos, Matotano, Jambro, Toca. Muito, temos muitos, 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 muitos. E se não falei de algum, mas tem muito, tem muito, muito. Tudo ajuda as crianças. A nível de portugueses, ajudem todas as crianças. A nível do consulado é que não, não é? Consulado não. Consulados e... Muitos só vêm aqui quando é preciso para votos, precisem de apoio, mas depois de tentarem ter apoio, esquecem, só voltem de vez para o ano, estão a fazer uma lista, querem apoio, etc, etc. Portanto, é melhor a gente nem sequer pensar neles e trabalhar nas arranjar fundos, porque eles aqui só conhecem as pessoas quando é que precisem de votos. De resto, não conhecem mais as pessoas. Treinamos ao sábado as escolinhas, também das 10h à meio-dia e meia. Ao domingo também temos das 11h à 1h. Temos o campeonato de futebol de 6h, portanto das 2h até às 5h e meia. O próximo campeonato vai ser com 15 equipas, 14, estava em muita procura. O único clube que faz um campeonato português de futebol de 6h é o curso de regressos longos. Não há mais ninguém a fazer. É assim. Obrigado, Eduardo. Obrigado. Obrigado. Obrigado.